5 motivos para a terceira idade praticar essa prazerosa atividade física. Após praticar essa atividade física, a sensação de prazer e bem-estar é incrível. Os benefícios vou te contar neste vídeo. A prática da atividade física na terceira idade tem muitos benefícios, como aliviar as dores da artrite, fortalecer os músculos e evitar o aparecimento de lesões e doenças crônicas, como diabetes ou pressão alta, por exemplo. A caminhada, natação, hidroginástica e musculação são alguns dos exercícios mais indicados para os idosos, sendo recomendados pelo menos 3 vezes por semana. É ainda importante que antes de iniciar qualquer tipo de atividade, se faça uma avaliação médica e se inicie a prática dos exercícios sob orientação de um profissional de educação física ou de fisioterapeuta, para que o exercício seja realizado corretamente e de forma adequada ao condicionamento físico. Dentre estes, devido ao seu baixo impacto nas articulações, a hidroginástica é, se não for o primeiro, está entre os 3 melhores de se manter uma rotina saudável para a terceira idade. E é sem dúvida uma das atividades mais recomendadas para este processo. Você com certeza já ouviu falar sobre essa prática, mas você sabe como ela pode beneficiar a qualidade de vida na terceira idade? Vamos aos esclarecimentos. O que é a hidroginástica? Existem diversas opções para que os idosos possam viver de forma mais ativa, mas a hidroginástica ainda é uma das preferidas e seguras para melhorar a qualidade de vida. Além de não possuir qualquer risco de lesão, mantém um aluno hidratado, já que a transpiração excessiva não ocorre, como em outras atividades. A atividade consiste na prática de exercícios aeróbicos, realizados na piscina, com uma duração que costuma variar entre 45 minutos e 1 hora. Uma vez entendido como funciona a hidroginástica, é hora de conferir os benefícios que ela proporciona na terceira idade. São cinco em destaque. Motivo número 1. Melhorar a respiração. Uma das grandes vantagens da hidroginástica é que ela melhora a aptidão cardiorrespiratória, ajuda a prevenir doenças cardíacas e reduz problemas respiratórios. Isso também porque essa atividade cuida não só do corpo, mas também da mente, ajudando a aliviar o estresse e prevenir as doenças causadas por ela. Motivo número 2. Condicionamento corporal. Por meio do exercício aeróbico aquático, o idoso pode ganhar mais resistência física, o que não só ajuda a diminuir o risco de quedas, mas também ajuda a melhorar a autonomia de vida diária. Além disso, essa atividade ajuda a construir músculos e queimar calorias, além de combater a obesidade em adultos mais velhos. Motivo número 3. Depressão. A importância das amizades mais antigas é ainda mais pronunciada quando sofremos de depressão. Criar laços, conversar e se distrair com atividades diferentes são fundamentais para evitar os sintomas da doença. Nesse ponto, as aulas de hidroginástica são uma ótima oportunidade de interação para os idosos, pois geralmente são feitas em pequenos grupos. Motivo número 4. Varizes. A água, por si só, cria uma sensação de relaxamento, mas a hidroginástica adquire um toque importante. A piscina costuma ser aquecida. Essa temperatura mais quente ajuda a melhorar a circulação em idosos, reduzindo assim os sinais de varizes. Motivo número 5. Recuperação motora. Sim. A hidroginástica pode ser uma grande ajuda na recuperação motora, por isso pode ser uma excelente atividade de reabilitação para idosos com movimento limitado. A atividade pode complementar tratamentos para doenças como artrite, Parkinson e até mesmo ajudar a melhorar o equilíbrio. Gostou desse vídeo? Deixa um like. Se inscreva no canal. Assim você ajuda o YouTube a encontrar outras pessoas para serem ajudadas com esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.